Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a fazer rosas de EVA Super fácil de fazer, muito bonitas, vocês podem fazer na cor e tamanho que quiser Pra decorar a casa, pra dar de presente, pra decorar festa, olha só que lindeza E eu hoje vou ensinar dois modelinhos Essa foto que você está vendo aí do lado do vídeo, são as ideias que eu tenho pro próximo vídeo Hoje vamos aprender duas ideias, mas no próximo vídeo eu vou fazer essas almofadas Super Tumble Com essas rosas enormes de feltro Mas a ideia de hoje é o EVA, essa daí de feltro fica pro próximo vídeo Olha só que linda essa de feltro, é a mesma coisa que faz com a de EVA Só que ela é bem mais fácil, hein gente? Mas vamos aprender a de EVA, fica bem natural, muito bonita E você pode fazer de qualquer tamanho Se já curtiu a ideia, curte também o vídeo e vem comigo Vamos precisar de EVA e o molde Você pode usar também papel se você quiser, papel cartão, tá bom? Esse molde eu vou deixar lá na minha página Aí vocês aproveitam e curtem ela também pra me acompanhar por lá Peguem o molde e risquem no EVA com o palito Olha só gente, não sei se dá pra ver bem, porque fica bem clarinho Com o palito é bom que não fica marcado E aí é só você cortar tudo Não fica marcado pela tinta, aí eu quero dizer Mas fica marcado pela pontinha do palito E assim você não vai estragar seu EVA Corte um desses moldes ao meio E vai enrolando do jeito que eu estou mostrando aqui É bem fácil gente, esse aí é o miolinho da nossa rosa E aí é só você colar ou com cola quente Se você não tiver pistola de cola quente Cole com cola instantânea Que é a mesma coisa, tá bom? E aí você vai formando o miolinho com essas duas pétalas É fácil demais pessoal Você pode fazer ela bem pequenininha Pode fazer ela enorme, pode fazer ela média Como eu estou fazendo aqui Pra você decorar sua casa Fazer muitas coisas lindas Ou decorar festa De papel, de EVA ou de feltro Fica muito bonita Olha só Agora eu vou pegar esse miolinho E vou colar bem aqui no meio Dessas outras pétalas E aí eu vou fazendo o seguinte Gente, eu coloco um pinguinho de cola de cada lado E vou abraçando esse miolinho Do jeito que vocês estão vendo aí Coloca assim bem justinho Essas primeiras quatro pétalas As próximas não As próximas vocês vão colocar na Assim, deixando um espacinho de um dedo Tá bom? E aí você vai colocando Quantas pétalas você achar necessário Se você quiser uma rosa bem gordinha Você coloca mais pétalas Você pode colocar sete, oito, dez Do jeito que você quiser Se quiser ela bem grandona Coloca mais Tá bom? E é isso gente Já as próximas você vai deixando esse espacinho Assim, olha Pra ficar parecendo uma rosa mesmo Um espacinho de um dedo Em todas as outras que você for colocar O que você tá achando dessa ideia? No próximo vídeo eu venho com almofadas Almofadas como vocês viram no começo do vídeo Eu venho também com porta, caneta Tudo ideias para o dia das mães Pra você decorar sua casa E você pode vender E quem sabe ganhar uma boa grana, hein? Faça isso até o final Em quantas pétalas você quiser colocar Olha só Se você já quiser deixar desse jeito Já tá bem bacana Eu fiz as minhas rosas Com sete pétalas Eu fiz sete moldes dessa aí E colei Ela ficou bem gordinha Eu gostei bastante do resultado Fiz outra com dez também Ela ficou bem mais cheinha E ela já tá prontinha Depois vamos fazer a parte da folha Mas vejam só Ela tá bem lisinha O que você vai fazer? Você vai pegar uma chapinha E vai esquentar a pontinha da pétala De cada pétala E aí você vai dar o formato Fazendo assim, olha Apertando com os dois dedos Já vai ficar o formato de uma pétala Olha só que linda que fica Quando secar Ela vai ficar bem durinha E não vai sair mais de jeito nenhum Só se você esquentar de novo Com a chapinha Olha só Fica muito bonita Faz um diferencial grande Vai formando mesmo A sua rosa E aí gente Faça das cores que quiser Ficar tão lindas Você pode fazer muitas E montar um lindo arranjo Pra dar de presente Pra sua mãe Pra colocar na sua casa E olha só Que linda que ela ficou Eu gosto de fazer Esse detalhe com a chapinha Depois que ela tá pronta Mas tem gente Que faz antes de montar E olha que linda Que ela ficou Agora Vamos fazer As pequenininhas Em outro formato Tá? Você vai cortar aí Em formato de espiral Vai fazer aí A sua rosinha Bem diferente Claro que essa outra Fica bem mais bonita Mas essa daqui Também fica muito bacana Pra você misturar Com as rosas E formar assim Um arranjo Bem diferente Bem bonito mesmo Pra decorar a sua casa Fiz assim Agora eu vou enrolando Aí a pontinha Enrolo toda Até chegar Naquele meinho Que nós fizemos Chegou no meinho Olha só Eu vou colocar Um pouquinho De cola quente Primeiro eu vou ajeitar Aí pra formar A minha rosinha Essa aqui é a mais fácil Que tem Mas ela é mais simples Também Fica bem bonita Também pra você misturar Coloca um pouco De cola quente E tá pronta A sua rosinha São duas maneiras fáceis Você faz as duas Mistura E monta Um lindo arranjo Ou pode fazer Outras coisas Porta caneta Porta pano de prato Muitas coisas Você pode fazer Com ele Eu vou fazer Uma ondulada É só ir cortando Assim Ondulada Você pode cortar Já com uma tesoura Que seja assim E olha como ficou Bem ondulado O meu EVA Agora é só montar A nossa rosinha Da mesma maneira Que eu fiz Na primeira Se você estiver Gostando dessas dicas Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal E eu peço Que vocês me acompanhem Tanto no meu Instagram Quanto no meu Facebook Tá bom? Porque eu posto Coisas por lá Antes de postar Aqui no canal E eu gostaria muito De ver O comentário De vocês Por lá Também Tá bom? Eu vou deixar O link Lá nos comentários Pra vocês Não escaparem Tá bom? E olha só Que fofinhas Que elas ficaram E agora Eu usei o mesmo molde Só que eu cortei As pétalas mais fininhas Pra formar assim As folhas Tudo isso vai ficar Lá na minha página Tá? Vão ficar lá Os moldes Pra vocês irem lá Conhecer minha página Conhecer meu blog Que eu posto Coisas exclusivas No meu blog Então me acompanhem Por lá também E aí eu colei Embaixo da minha rosinha Tá pronta A rosa Pra você fazer O que você desejar Da mesma forma Eu vou fazer Com as pequenas Não tem segredo nenhum E aí gente Monte seu arranjo Dê de presente Pra sua mãe Decore sua casa Ou simplesmente Faça o que você quiser Essa de feltro Vem no próximo vídeo Então se já quer vê-la logo Curta muito esse Compartilhe com os amigos Conheça meu blog Conheça minha página O meu Instagram E me acompanhe por lá Tá bom? Se gostou Me diga nos comentários E digam mais O que vocês querem ver Por aqui Em nosso canal Pra fazer os cabinhos Você pode usar palito De churrasco Você pode pintar Revestir com fita E aí você faz o cabinho Ou simplesmente Você deixa ele assim Pra ficar bem rústico E monta seu arranjo Pra fazer o porta-pano de prato Olha só Esse outro Como ficou fofinho O porta-pano de prato Eu vou usar Esses anéis Que eu não sei bem O nome deles Mas vocês encontram Em lojas de aviamento E aí você vai fazer isso Você vai colar Aí em cima A florzinha Coloca um cordãozinho Ou um ganchinho Pra você pendurar na parede Você pode usar Uma rosinha pequena Ou uma grande E aí pendurar Esses panos de prato Olha só É só colar Cola quente Colocar cola quente E colocar O arco É um arco Na verdade Eu paguei 50 centavos Por esse arco aí E tem de vários tamanhos Tem pra fazer também Gente Aqueles porta-guardanapos Fica bem bonito Olha só Como eu coloquei Elas na garrafa Pra mostrar pra vocês Mas eu venho Com outras ideias Com essas rosas Inclusive Eu vou fazer a de feltro Como eu já disse Se querem ver Me digam nos comentários Compartilhem com os amigos Se inscrevam no canal Desde já Eu agradeço A presença de cada um Não esqueça O meu canal agora Se chama Márcia Cris Então me acompanhe No meu Instagram No meu blog E no Facebook Tudo Márcia Cris Só no Facebook Que ainda tá atrevida demais Tá bom? Beijo meus amigos E obrigada Pela presença de cada um Bom domingo Pra cada um de vocês Uma excelente semana Tchau